E aí galerinha do canal, som que balança você, vamo que vamo, mais uma ao vivo pra nossa coleção hein Vamo que vamo, mais uma montagem ao vivo pra nossa coleção hein Se você gostar da montagem, aqui na descrição do vídeo tem a música pra você baixar Tem nossas redes sociais, também tem o link do nosso grupo no Whatsapp hein Acessa nosso canal aí que tem outras montagens ao vivo e com certeza você vai gostar Deixe aí seu joinha, dá aquela compartilhada nas redes sociais Vamo mandar alô aqui pra galerinha que acompanha o nosso canal hein Vamo mandar alô aqui pra Brenda, pra Amanda, pra Chicão, pra Israel, pra Hugo, DJ Lucas, pra Ludmilla, pra MC Davi e para meu mano MC Ney Se você quiser alô, entra lá no nosso grupo no Whatsapp, deixa seu nome lá que eu vou mandar um alô pra você no próximo vídeo Vamo que vamo conferir mais uma ao vivo hein Oh novinha, eu quero te ver contente Não abandona o piro da gente Que no Elipa confesso tu tem moral Vinha aqui na favela pra senta no 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 pra sent Que no ele pra confesso tu tem moral Vinha aqui na favela Pra sentar no, pra sentar no, pra sentar no, pra sentar no Então tu pega o telefone Desbloqueia a tela Faz o teu contato e procura o número dela Pra ligar pra ela Hoje deu uma vontade Começar a cadela Pra ligar pra ela Hoje deu uma vontade Começar a cadela Que no ele pra confesso tu tem moral Vinha aqui na favela Pra sentar no, pra sentar no, pra sentar no, pra sentar no Pra sentar no, pra sentar no, pra sentar no Vinha eu quero te ver contente Não abandona o peru da gente Que no ele pra confesso tu tem moral Vinha aqui na favela Pra sentar no, pra sentar no, pra sentar no Então tu pega o telefone Desbloqueia a tela Faz o teu contato e procura o número dela Pra ligar pra ela Pra ligar pra ela Hoje deu uma vontade Começar a cadela Pra ligar pra ela Pra ligar pra ela Hoje deu uma vontade Começar a cadela Transcrição e Legendas Pedro Negri